Devocional Vida Acompanhe o Devocional Diário da Igreja Presbiteriana de Fortaleza Seja encorajado por Deus e Sua Palavra Na voz de Rejane Cruz Olá, o tema de hoje é Confiança no Senhor E vamos abrir a Palavra de Deus em Hebreus 13, 6 E a Palavra do Senhor diz Podemos, pois, dizer com confiança O Senhor é meu ajudador Não temerei O que me podem fazer os homens? Louvado seja o nome do Senhor Confiança no Senhor Quando passamos por situações que nos causam medo E na maioria das vezes, olhamos para as circunstâncias E acabamos tirando nossos olhos de Deus Mas tenha confiança em Deus O Senhor é o nosso ajudador E com Ele não temeremos O que podemos temer se tivermos a certeza que o Senhor está do nosso lado? Ele é quem nos ajuda Então, permaneça fiel a Deus Mantenha-se fiel a Deus Em Gênesis 15, 1 O Senhor falou a Abraão Você ouviu o Devocional Vida BELOC Bitcoin Ainda replayou o vídeo Tchau BELOC BELOC Obrigado.